Volta com a nossa revista Meio Norte, olha quem tá aqui com a gente, Carita Leal. Domingo, dia dos pais. Bom dia, bom dia pra toda a nossa audiência. Domingo, dia dos pais. Nós trouxemos sugestões de mesa posta pra café da manhã, pra um almoço, pra um churrasco. Eu acho que a gente, é uma data importante, né, Carlinha? Tem muitas mães que ficam com ciúme, sabia? Muito, muito, muito importante. E aí foi uma sugestão de uma telespectadora também, essa mesa posta que você pode fazer pro Domingão, dia dos pais, que eu acho que vai surpreender. Você pode inovar com o que você tem, você pode alugar, hoje você tem a opção de alugar, caso você queira surpreender, queira fazer uma mesa diferente. Vamos ver, bora ver. Bom, vocês pediram, e o quadro Casa da Coração vai trazer agora sugestões de mesa posta para o dia dos pais. E a minha convidada vai nos ajudar a montar essa mesa, Marli Pérez, que entende muito de mesa posta, trabalha com isso e vai dar dicas, né, Marli? É, nós vamos dar uma dica com essas cores básicas, que na verdade o azul, ele tanto combina com o homem, como pra mulher, né, pra família toda. O azul, ele tem um estilo, assim, chique. Azul é uma coxinha. E aí nós separamos aqui, algumas sugestões de café da manhã, pode também ser um chá da tarde, um jantar, um almoço, e por onde começar, Marli? Na verdade, a gente começa com a forração. Da mesa. A forração da mesa. Então é o principal. Seja com jogo americano, seja com toalha, o importante é a forração. Então a primeira coisa que você tem que saber... Vamos sentar aqui pra gente. É a forração, é forrar a mesa. A diferença do jogo americano pra a toalha, na verdade, é o espaço. Então a toalha, ela é um item básico que toda a dona de casa tem que ter. Uma toalha, uma forração. E claro, o suplá você pode usar tanto com a toalha, com jogo americano, ou com a mesa. Olha só, vou tirar aqui pra vocês terem uma noção. Eu vou usar ele sem o jogo americano pra vocês verem como ele fica. Porque na verdade, o suplá, ele também... O item dele é forrar a mesa. A sensória dele é a forração. Olha só, a função BH. Olha só. Então você pode usar. Olha como ficou tão lindo quanto. Mas aí, se você optou por pelo jantar, então tá aqui o pratinho de entrada. que necessariamente... Se você não tiver o talher da entrada, você pode usar o mesmo talher. Porque a maioria das pessoas não usa os dois talheres. Mas você pode usar com o mesmo talher, comer, usou, tirou, depois lavou e traz de volta. E agora a gente vai aqui pra uma sugestão de café da manhã, Mari. Vamos lá. É a mesma coisa, né? A mesma sequência. Mesma sequência. A toalha, não precisa. E a toalha, eu ainda gosto mais da toalha do café da manhã. Sabe por quê? Porque normalmente, um almoço ou um jantar, você coloca a comida ali, às vezes no buffet, ou às vezes até lá mesmo, a panela, você vai lá, se serve e volta pra mesa, né? Dependendo da ocasião. Mas no café da manhã, normalmente, a gente gosta de dispor, né? As comidas à mesa. E a toalha, é como se a toalha deixasse aquela tormesa maior. Mais bonita. Mais bonita. Tem mais bonita. Uma toalha branca, uma toalha com estampa que não chama muita atenção, que você pode usar várias e várias vezes. Acho que a dona de casa tem que ter uma toalha. E, gente, toalha é muito simples você ter. Se você não tem questão de comprar uma, vai no centro, na loja dessa de tecido, compra, manda fazer a bainha e acabou, virou uma toalha. Virou uma toalha. Não sei, um jantar, um champanhe, um vinho, não precisa. Então você só coloca na mesa aquilo que você vai usar, aquilo que você tem em casa. Vai inovar? Quer uma mesa bonita? Quer surpreender? Aluga. Eu não quero comprar, eu não quero... Não tem nenhum lugar mais. Quem ama a mesa eu posso não ter mais de guardar. Então vamos alugar. Eu acho que fica lindo, né, Marmita? Fica e você aluga algo que você não tem. Porque normalmente a gente tem sempre a coisinha branca. Gente, olha só, olha esse jogo americano como é lindo. Eu acho que já dá todo um charme numa louça branca que você tem em casa e não precisa... não precisa nada, né? Porque o azul ele vai combinar com o verde. Você tem que comprar coisas pra sua casa, coisas inteligentes que você pode montar, que você pode usar aquela mesma peça de várias formas. É uma maneira de economizar, né? e você não tem como entulhar. dar uma ideia. A nossa sugestão aqui é que você faça um domingo acolhedor de muito amor, de muito carinho, surpreenda o seu pai, seja no café da manhã, no almoço, no jantar. O bom é que você faça, demonstre pra ele esse ato de amor, de carinho. E reúna toda a família, né? Se possível. Claro. Porque assim, a gente vê que tem muito... No dia das mães, assim, é recorde. É. Dia dos pais do meu povo. E o pai não pode ficar com ciúmes, né? É. A gente precisa, sim, montar uma mesa linda pro seu pai pra ele não ficar com ciúme, porque dia das mães, geralmente... É recorde. É recorde. É recorde. Então, tá aí. Mais uma sugestão do quadro Casa Decoração pra vocês, de mesa posta. E a Marli é uma mulher empoderada, maravilhosa. Sensacional. Marli, beijo pra você. Você é demais. Beijão, Tânia. Tânia entrando ali, porque também a Tânia é amiga de Marli, apaixonada por ela, né? Marli, essa foi a Tânia tentando tirar a nossa foto pra te enviar. Ela é querida demais, a Marli. Marli é sensacional. Um beijo pra Marli e toda a equipe. Amei. Que sempre nos recebe muito bem, com muito carinho e entende muito de mesa posta. Deu dicas incríveis. Incríveis. Né, Carlinha? Então, eu acho que domingo não pode passar em branco. Vou fazer uma mesa posta lá em casa, Marli. Vou aí pra poder preparar uma mesa bem bacana na minha casa. Já tem uma receita da abanoque de hoje que a gente deu. E agora a gente vai saber o que é carta. Eu também vou dar dica pra você. Dá pro papaizão Silas de presente. Ah, legal. Pra o Dia dos Pais e pra todos os papais. Porque deixa eu falar pra vocês das lojas BLT. Nós estamos próximos aí ao Dia dos Pais de celebrar aquele que educa através do amor. A BLT surgiu com a finalidade de presentear quem é especial na sua vida. Uma empresa especializada em personalizar aquela admiração que você quer expressar em forma de presente. Dá só uma espiadinha aqui porque a gente já tá recebendo aqui essa convidada super especial pra vir aqui no nosso programa. Olha só, pra você que quer personalizar um presente, essa é a loja perfeita. Peças únicas, exclusivas e criativas pra você marcar cada momento. Na loja BLT conhecemos a sua história e pensamos em cada detalhe desse presente feito especialmente pra quem você ama. Então, unidade ou quantidade, pessoal ou corporativo, todos os itens produzidos com muita qualidade, diversas sugestões funcionais e essenciais. Tá aí pra você essa super dica loja BLT fazendo parte de cada momento especial da sua vida. e a Carita Leal tá aqui impressionada já, Carita. Eu acho que combina demais com o escritório de Silas. De Silas. Né? Todos esses itens aqui vão ficar muito bacana no escritório dele. Eu acho que faz muita diferença, né, Carlinha? Olha aí, Silas. Quando você chega numa mesa, numa bancada que tem todos esses objetos, são funcionais, são bonitos, deixa o escritório bonito, funcional, eu acho que vale a pena. É um presentaço. É um super presente, né? E olha, que cor linda, caramelo. Destaque, né? Nossa, tô impressionada. É a tendência, viu? Tanto na decoração quanto na moda. E você trouxe aqui várias opções, né? Nós temos hoje novos itens, novidades, materiais bem bacanas, diferenciadíssimos, itens super versáteis, tá? Olha só esse item que eu trouxe pra vocês verem molhar. Esse aqui é um risco e rabisco acoplado com o mousepad. Então você já rabisca aqui e já usa com o mousepad. Então, uma peça, duas em um. Não é uma novidade bacana pra um pai bem executivo, né? Nossa, muito lindo. A gente tem pranchetas também, temos no tamanho A4, que seria essa, e no A5. E o que que eu gosto, Carita? É porque você vai personalizar, você pode, inclusive, colocar o nome do seu papai. Ainda dá tempo, né? Dá tempo. Claro, lá é uma loja realmente muito completa, que você personaliza, que você cria tudo que você imaginar. Aí você pode personalizar o chaveiro, o porta-cartão, carteiras. Olha, eu amei essa aqui, que é a caneta e o bloquinho. A mochila pro... Você já quer a mochila, né, meu amor? É um pra executivo, bem elegante. Ela já quer a mochila pra filas. Não é só pro pai, não, gente. Eu acho que a meninada, os meninos, amam também, né? Exatamente. A gente tá trazendo aqui opções pro dia dos pais, porque domingo é o dia dos pais. Mas lembrando que lá na loja, você encontra uma variedade, inclusive, carta, pra quem vai casar, quer fazer as lembranças personalizadas, presentear os padrinhos, aniversário de 15 anos, presentear padrinhos, pra você mesma se presentear, personalizar o seu próprio nome. Olha, você quer ter, por exemplo, você pega aqui, carta, a gente tá vendo, isso aqui é uma coisa que a gente usa muito. Muito. É uma necessaire de maquiagem. E você quer personalizar com o seu nome, porque às vezes a gente vai pra um lugar, vai pra outro, acaba deixando. Então, você tem personalizado. Olha, o Arthur, ele vive com uma necessaire, inclusive, ele falou pra mim que é o presente que ele quer ganhar. Já tô vendo aí, ó, vários modelos, né? Temos muitas opções. E aí, eu já vou lá na Bélia, tem pra comprar pra ele, carninha. Olha que modelo chique. Não chique demais. Olha isso aqui. Isso, e assim, que lá na loja, todos os nossos itens, eles são personalizáveis. Você chegou, eu quero um presente pro meu pai, você escolhe, a gente já personaliza. Se poder aguardar um instantinho, a gente já coloca na produção. Então, a gente tem muita opção, bem bacana. Queria mostrar pra vocês esse chave. Eu amei esse. Olha só. Ele vem com a frase, pai, dirija com cuidado, estamos te esperando. E aí, você pode colocar a frase que você fez. O nome. Aqui dentro, a gente colocou o te amo e a foto dos filhos e do pai. Ai, eu amei esse aí. Então, é um presente bem significativo, tá? Olha, a carteira também, a gente personaliza com o nome. E aqui atrás, é a foto, que já foi aquela foto do chaveiro. Deixa eu ver. É isso, minha gente, olha que coisa linda. Então, a foto do chaveiro, ela já vem personalizada aqui na carteira. Meu Deus, e o nome, né, que você já coloca aqui. São detalhes que fazem a diferença, né, Carninha? E tem o único, né, escolhido. Eu acho que surpreende. E qual pai que não vai gostar, né? Exato. De todo esse carinho, de todo esse cuidado. Com certeza. Olha aqui, Carta, você viu? O porta-retrato. O porta-retrato com o porta-canetas, né? Exato. Pra colocar ali no escritório, né, do seu papai, pra ficar tudo bonitinho. Além, eu amei essa cor. Além dessa cor, tem várias outras opções também, né? Tem muitas opções. Todas as cores, a gente tem lá disponível, no nosso showroom, tá? E o bacana é que você pode estar montando os kits. Ah, eu gostei dessa peça, mas eu vou unir com outra. E o acabamento, hein? Perfeito. Faz todo detalhe, toda a diferença. Eu sou apaixonada pela BLT. Sou apaixonada, é assim, presentes personalizados mesmo. E hoje vocês perceberam que a gente fez um programa muito especial, trazendo muitas dicas mesmo pra o Dia dos Pais, com muito amor realmente, e claro, com uma personalização do que ele vai usar. Então, são presentes que vão ser útil pra eles, né? Porque às vezes a gente acaba dando presentes que eles nem precisam, nem vão usar, a gente acaba repetindo sempre os mesmos presentes, né? E aí, aqui não, aqui é um presente personalizado, aqui é algo que eles vão usar, que vão usar bastante, e que sempre ele vai estar lembrando aí de você, do seu filho, né? Ah, foi meu filho que me deu, foi minha filhinha que me deu, lembrou de mim, fez uma coisa personalizada, diferente, é algo que marca. O personalizado, Carita, ele marca. E eu vou confessar aqui uma coisa pra vocês, sempre que eu vou pra algum aniversário, pra alguma festa, eu sempre vou lá na BLT, e eu gosto de dar presentes personalizados, com o nome das pessoas que eu vou. E olha, vocês não tem noção, quando elas recebem, quando eles recebem um presente meu personalizado, com o nome, já dizem assim, poxa Carla, como você pensa com carinho, porque a gente conhece as pessoas que a gente ama, e aí às vezes a gente vai dar um presente, não sabe o que vai dar de presente, né? Então já é essa dica, inclusive Tânia, sábado é aniversário, da Riane, filha do Yelson, né? E aí hoje mesmo eu tava falando pra Elza ali no camarim, olha o aniversário da Ri, o que que eu vou dar de presente pra ela, porque a menina já tem tudo. E aí eu fiquei pensando, rapaz, sabe, eu vou lá na BLT, e vou escolher um kit bem bonito pra ela, né? Tem kits lindos, gente, olha, vamos dar uma olhadinha de novo aí na loja, aí eu tava falando com a Elza hoje. Olha isso, Carlinha, eu não tinha visto. Você não tinha visto? Não, olha que chique. Você montar uma mesa com um cafezinho, né? Cafézinho. A cafeteira, olha que charme. Olha que lindo. Olha que legal, né? Isso que faz muita diferença. Na hora que você chega no escritório, que vê uma mesa com todos esses detalhes, aí com certeza vai perguntar, onde você comprou? Quem te presenteou? Porque é muito chique. É lindo demais, né? E aí vocês olhando aí a loja, você tá vendo as embalagens, Carita? Que linda que as embalagens são. Ou seja, eles pensam realmente... E a loja é linda, né? A loja é linda, eles pensam em tudo com muito cuidado. E realmente faz a diferença, né? Eu tava falando da filha do Yelts, que é 15 anos dela, e que eu vou lá pra personalizar o presente dela. Então assim, dá uma olhadinha aí na loja pra você ver o tanto de coisas que tem bacana, entendeu? Pra maternidade também, pra você fazer a bolsa maternidade, né? Pra você fazer o enxoval do seu bebê, da sua bebê. Então lá você tem uma infinidade de coisas. Inclusive pra também ambientes corporativos. Você que tem a sua empresa, a Alissa da Farmaformula, ela teve aqui no programa, e ela ficou apaixonada. Então ela já está personalizando algumas coisas pra empresa dela. Então assim, você tem um mundo de possibilidades, né? Então já fica aí a dica. Eu confesso que eu não conhecia, mas a loja já ficou no meu coração, viu? Maravilha, ficamos felizes. Perfeita, né? Então já fica a dica, gente. Ó, o presente do Dia dos Pais tá aí, loja BLT, no bairro Cabral. Aproveita pra seguir a gente, tá aí o Instagram na tela, arroba loja BLT. O telefone também tá na tela, inclusive tem um QR Code aí, tá? Você já aponta pra esse QR Code, já entra em contato logo, já personaliza o presente do seu papai, que eu tenho certeza que ele vai amar. Obrigada, lindona. Imagina. Obrigada, cara. Beijo. Beijo, beijo pra você que ficou aqui com a gente até agora e continue na programação da Rede Meio Norte. Tchau. Beijo.